Odelmo Leão, prefeito de Uberlândia, visitou a Toca 2 pela manhã. Dimas Fonseca, Valdir Barbosa e o ex-presidente Alvimar de Oliveira Costa apresentaram o CT para o prefeito. Estou impressionado. É uma verdadeira cidade esportiva. Com toda a infraestrutura necessária, com todo o apoio que um profissional precisa. E por isso que o Cruzeiro é essa grande equipe nacional e internacional do futebol. Estão de parabéns. E não foi só a Toca 2 que impressionou o prefeito. A Toca 1 também recebeu elogios. São 122 atletas jovens. Uma coisa que muito me envaideceu e me alegrou é que lá também tem escola para os meninos. Então está de parabéns toda a diretoria do Cruzeiro. Com a ausência do Mineirão, o Cruzeiro adotou algumas cidades mineiras como a sua casa. E Patinga e Sete Lagoas foram algumas delas. E como fomos bem recebidos. Mas foi em Uberlândia que o Cruzeiro se adaptou melhor. Tanto que lá, a Raposa é 100%. Então acho que foi uma grande parceria. Todos ganham. A região ganha, Uberlândia ganha. E o Cruzeiro também ganha. Pode ter certeza que em breve o Cruzeiro já é. Vai se consolidar como um dos times com maior torcida em Minas Gerais e no Brasil. Portanto é uma parceria que realmente está dando certo para o Cruzeiro, para Uberlândia e para toda a região. E o que o Cruzeiro conquista nesse momento? Toda uma população e uma nova geração para serem torcedores do Cruzeiro. A equipe Celeste também comunga da mesma opinião. Uberlândia vem sendo o 12º jogador Celeste no Campeonato Brasileiro. Fizemos quatro jogos, quatro vitórias, uma média de público acima de 25 mil pessoas nos quatro jogos. Esperamos aí agora no próximo jogo aumentar ainda mais essa média de público. A adesão da população. Eu escutava o prefeito comentar com relação ao público jovem, as crianças, o trabalho que o Cruzeiro tem feito na cidade de Uberlândia e no Triângulo Mineiro na busca de conquistar o maior número possível de crianças para que no futuro o Cruzeiro realmente tenha no Triângulo Mineiro todo e não tão somente Uberlândia, mas um percentual muito maior de torcedor cruzeirense do que qualquer outro time do Brasil. Então é isso aí. Cruzeiro Uberlândia, união que deu certo. E sexta-feira a Raposa chega à sua casa e espera mais uma festa da torcida do Triângulo. E sexta-feira a Raposa chega à sua casa.